Agora é a hora da sua participação aqui no Bande Cidade 1ª edição. Hoje nós vamos mostrar uma reclamação que vem direto de Capivari. O Josinei tirou essas fotos na rua Jorge Matar, no bairro Loteamento São José. A gente pode perceber que o mato nesse terreno está enorme e, segundo o Josinei, todo e qualquer tipo de bicho já apareceu. Cobra, rato, escorpião e até gambá. Já faz algum tempo que os moradores pedem para que a limpeza seja feita, mas até agora, segundo eles, nada aconteceu. E nós procuramos a Prefeitura de Capivari, que informou o seguinte. A última vez que a região teve o mato cortado foi em janeiro e que, na próxima semana, as equipes vão passar de novo por lá. Você pode fazer como o Josinei. Viu alguma coisa aí no seu bairro que te chamou a atenção, que está te incomodando? Manda para a gente no nosso WhatsApp. O número é o 19-991-96-9255. Aliás, é importante ressaltar que a gente já está recebendo várias mensagens da nossa região, mas está faltando a sua. Envie agora mesmo.